Eu fui convidada para participar do primeiro curso, a mentoria, por uma amiga que participou também do curso aqui com você. E eu não conhecia nada sobre a física quântica, nunca tinha ouvido falar e para mim era uma novidade. E eu não sabia se eu iria participar ou não, mas aí decidi que eu iria ver, adquirir novos conhecimentos. E como eu tenho problema de saúde, quando eu fui ao médico agora há pouco, há um mês atrás, eu estava tendo picos de pressão muito alta, de 20 por 10, assim, de uma hora para outra. Mesmo eu já fazendo um tratamento para pressão. Aí eu voltei no médico e ele disse, olha, eu não sei o que você tem, eu vou te mandar para um psiquiatra. Eu disse, ah, doutor, como é que eu vou para a psiquiatra? Eu vou me encher de remédio. Não, mas eu não sei o que você tem. Então, tá. Me indicou psiquiatra, fui para casa e disse para o meu marido, não, eu não vou ir a psiquiatra nenhum. Eu acredito que agora, com esse curso que eu vou participar e com o Coltiput, eu vou ficar boa. E, com a minha fé, durante já o curso da mentoria, a minha pressão simplesmente voltou a 12 por 6. Eu parei por minha conta com a maioria dos remédios, claro que continuo com um ainda, porque eu também não posso largar tudo de uma vez só. Mas eu estou me sentindo muito bem. Às vezes, de manhã, eu acordava e já estava com a pressão alta, me sentindo mal. E, graças a Deus, a minha pressão está normalizada. Eu estou me sentindo muito bem. Esses dois cursos me fizeram, assim, um bem imenso. E, então, eu quero, assim, agradecer e continuar essa caminhada com vocês, porque tudo é novo para mim, eu não conhecia. Mas, daqui em diante, na minha vida, eu pretendo acompanhá-lo, professora. Muito obrigada. E eu não tenho palavras para agradecer tudo de bem que tem me acontecido. Obrigada. Obrigada.